Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 34, que diz assim. Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, tomou os sete pães e os peixes e, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra. Você vai ver aqui na segunda multiplicação, Jesus perguntando, no versículo de número 34, perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, sete e alguns peixinhos. Aqui nós vamos ver que, aleluia, a quantidade era mínima para aquela multidão. Mas a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem, ir abaixo do decanto, dizendo que se organizem, sentem todos aí. Quando Jesus, ele fala que ele vai fazer algo, ele faz. Não importa o teu cenário, não importa a quantidade que você tenha nas tuas mãos, aleluia, daquilo que você precisa. O que importa é que há uma palavra liberada. Quando Jesus está no cenário, tudo é diferente. Quando Jesus está no cenário, ele ordena. Ele me trouxe aqui para te dizer que há ordens. Abaixo, decanto, meu Deus. Há ordens, arabai, decanto. Para a tua vida, há ordem de multiplicação. Eu não sei o que estava faltando na tua história, Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que há uma ordem liberada. Que Deus vai multiplicar coisas na tua vida, aleluia. Que para você era impossível. Quando os discípulos olharam ali, só sete pães e alguns peixinhos, com certeza, eles pensaram, é impossível. Mas a Bíblia diz que eles obedeceram. Já era a segunda multiplicação. Ou seja, não tinha por que duvidar, Deus está dizendo. Você já viveu um milagre com Deus. Você já viveu sobrenatural. Por que está duvidando agora? Rabai, decanto, alastu, rabai. Deus está dizendo, eu sei que o cenário está contrário. Eu sei que parece que as coisas não vão acontecer, mas agora não é hora de duvidar. Porque eu nunca deixei de ser fiel na tua vida. Eu nunca deixei de ser fiel na tua história. Não é agora, aleluia, que eu vou deixar de ser fiel. Não é agora que eu vou deixar você na mão. Não é agora que eu vou deixar você passar a vergonha diante dessa situação. Deus está dizendo, a tua história não acabará na vergonha. Eu sou o Senhor que se preciso for, multiplicarei. Se preciso for, mandarei para a tua mão aquilo que você precisa. Mas Deus trouxe pessoas aqui que já estavam entrando em desespero. Aleluia, diante da situação, porque o que você tem é pouco. E o que você precisa é muito. E Deus está dizendo para você, aleluia, desde quando eu deixei você desamparado? Você já viveu um milagre comigo. Os discípulos já haviam provado da primeira multiplicação. Essa já era a segunda multiplicação. E todas as vezes que Jesus multiplica é para sobrar. E o Senhor Jesus está dizendo, eu vou te dar para sobrar. Aleluia, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei quem é que Deus vai usar. Mas nesse momento o Senhor está dizendo, será para sobrar. Se está faltando amor aí, vai sobrar. Se está faltando saúde, vai sobrar. Aleluia. Se está faltando dinheiro, vai sobrar. Se está faltando fé, vai sobrar. Se está faltando esperança, vai sobrar. Deus está dizendo para você, se está faltando paz, vai sobrar. Você vai ter, aleluia, para abençoar pessoas. Você vai ter para ser canal de bênção na vida de pessoas. O Senhor está dizendo, da forma que está, não vai ficar. Eu sei que o que você tem é pouco. Mas esse pouco eu, o Senhor, vou multiplicar. E te farei viver grandes milagres. A Bíblia diz que foram quatro mil homens que comeram fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que além disso, aleluia, ainda sobrou sete cestos cheios. Ou seja, o Senhor multiplicou. Aleluia, pegou sete pães, aleluia. E o pouquinho de peixe que tinha, multiplicou e fez sobrar sete cestos cheios. Porque Deus faz do pouco, muito. Deus faz do pequeno, grande. Então, não duvide do poder do nosso Deus. Ele tem um poder grande, extraordinário de mudar cenário. Entrou aqui precisando de mudança de cenário? Pois é, se prepare. Jesus mudará o teu cenário a partir de agora. Que Deus te abençoe.